Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta. Eu sou o André Macedo e, desculpa, eu tô muito empolgado porque hoje aconteceu uma coisa que é a primeira vez que acontece comigo aqui no canal. Como vocês sabem, a gente tá fazendo live todos os sábados sobre escultura e vocês sempre me perguntam sobre mesas digitalizadoras e recentemente vocês me perguntaram sobre uma marca chamada Galmon e eu nunca tinha usado. Então, dada a sugestão de vocês, eu entrei em contato com eles e pedi que eles me emprestassem uma mesa. E eles não só me emprestaram, na verdade, eles me deram de presente e é que eles mandaram, acabou de chegar, então é por isso que eu tô com essa cara de felicidade. E é o meu primeiro unboxing, tá? Então eu quero compartilhar com vocês essa experiência e eu tenho certeza que vocês estão tão curiosos pra ver a mesa como eu tô. Então, vamos lá? Vou começar abrindo aqui a embalagem, cortando aqui do lado. Cortar aqui com cuidado pra não machucar a caixa. Opa, peraí que tem... Ah, que bom, vem uma caixa de proteção primeiro. Deixa eu colocar esse saco aqui do lado, isso... Vamos abrir. É, essa é a caixa mesmo, é só de proteção. Vamos abrir aqui, isso, puxar... Agora, essa aqui é a caixa da mesa, tá? Ao contrário, as cabeças pra baixo, opa. É uma M106K Pro, não precisa de pilha, mas já é padrão de mercado, isso, né? Aqui atrás. Bonita caixa, é uma caixa toda branca, eu prefiro essa do que toda colorida. Mas é questão de preferência mesmo, vamos cortar aqui, pompa, br... Abrindo... Vou tirar aqui, rapidinho. Pronto. Pronto. É... A tampa é acolchoada, isso é legal. A mesa, essa aqui, ela tá dentro de um pacotezinho pra proteger, é uma mesa grande. Bem legal, e tem vários botões. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu olhar atrás, mostrar pra vocês aqui. Ela tem 12 botões, 12 botões. Eu acho que esses outros aqui são soft keys, aqueles que... Pra tocar com a caneta, sabe? Deve ser isso. Vamos colocar aqui do lado, vamos ver o que vem mais aqui. Acho que... É, vamos abrir aqui, eu acho que é uma sacolinha. É uma... É uma bolsa da Galmon, com a esponção da Galmon pra guardar a mesa. Dobrar aqui de volta, colocar aqui do lado... Opa, deixa eu colocar pra vocês verem aqui. Isso aqui. Suponho que isso aqui seja um porta-caneta. É um porta-caneta, eu acho. É isso aí. Depois... Ah, tá. Aqui são as pontas. São as ponteiras. Tá, aí vem uma pinça, essa negocinha circular aqui. Não sei se vocês conseguem ver aí. É uma pinça pra tirar a ponteira e poder trocar. Colocar a bolsa aqui do lado também. Aqui são os manuais. Vamos ver... Vamos abrir aqui o que vem. Primeiro... É uma mensagem de boas-vindas. Seja... Tá, não vou ler pra vocês. Vocês já conseguem ler aí. Opa, esse aqui é... Ah tá, esse aqui é como o driver. Vamos baixar o driver. Manual pra Android. Manual pra PC. Vamos colocar isso aqui do lado. Isso aqui... Eu acho que é uma luva. Eu acho que é uma luva contra atrito. É. É uma luva contra atrito. É isso mesmo. Olha só. É pra você poder esculpir sem... Sem... Ter atrito na hora que tá... Tá esculpindo. Você consegue esculpir melhor. Ela desliza mais a mão. É bem confortável. Tá, vou tirar aqui agora. Não vou esculpir agora. Vamos ver o que vem mais. Aqui do lado tem... Caneta. Né? É muito importante a caneta. Deixa eu abrir aqui o pacotinho. Vamos ver ela direitinho. Uma caneta... Tamanho normal. Tem três botões. Que é o padrão. São os três botões básicos. Depois... Aqui o cabo USB. Tá? O cabo USB pra ligar no computador. E... Dois adaptadores, eu acho. Não é isso? São. Eu acho que é um adaptador pra... Pra Android e pra... iPhone. Tá? E basta ligar aqui no cabo USB. Você liga ele aqui. E depois você pode ligar no celular. Tá? Bom, é basicamente isso que vem na caixa. E eu acho que o que vocês querem, assim como eu, é testar. Vamos ver a qualidade dessa mesa. Vamos tentar esculpir um pouquinho. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, eu instalei o driver. Tá? Já instalei. Tive que desinstalar o driver que tava na minha outra mesa. Mas isso já vem escrito no manual. Que é importante você tirar o driver anterior. A mesa é maior do que a que eu tô acostumado. Então, isso pra mim é uma certa dificuldade. Mas... É mais mesmo pelo hábito. Eu vou ter que me reabituar. Mas eu gostei bastante da sensibilidade dela. Eu faço... Faço... Não vou dizer força. Porque não é força. Mas... Eu pressiono menos e tenho o mesmo resultado. Tá? Isso. Tá bem legal. Então, eu achei bem legal mesmo. Eu gostei muito desses botões laterais. Eu configurei seis deles. Não configurei todos. Configurei basicamente Shift, Alt, Ctrl, Ctrl, Z e Tab. E mais algum que eu já esqueci qual é. Enfim, que é muito mais pela usabilidade aqui. Tá? Eu vou ter que aprender a configurar... Aprender não. Vou ter que configurar os outros botões e me aprender, me acostumar a trabalhar com eles. Mas estou gostando bastante desse modelo. Tá... Tá bem confortável utilizar. Por ser uma mesa maior, eu acabo conseguindo ter uma precisão maior. Então... E ela tem uma... Como eu volto a falar da acessibilidade, que pra mim é um item muito importante. É muito boa. Tá? É claramente superior daquilo do meu modelo anterior. Que já era muito bom. Diga-se de passagem. Já era... Eu já gostava bastante aqui. Pra mim isso ainda subiu um nível. Bom, outra coisa que eu gostei bastante é que você pode rotacionar pelo drive. Se você for canhoto, por exemplo, você pode rotacionar a mesa. Tá? O que permite que canhotos também possam virar a mesa de cabeça pra baixo. E poder utilizar a mão esquerda pra desenhar e a mão direita pra usar os botões. É... Esses botões laterais... Volto a falar, os botões laterais é algo que eu gostei. Porque na minha mesa normal, os botões ficam em cima. É... Eu não sei como é pra ilustração. Mas pra 3D não faz muito sentido. Porque... Você tem que colocar a mão na frente. Não é muito legal. Não é muito agradável. Então, eu gostei muito mais desse botão lá atrás mesmo. Uma coisa que eu não gostei particularmente. Mas não é... Nada que atrapalhe. É... É que o driver ele é em português de Portugal. Então, ao invés de vir escrito mouse, vem escrito rato. E ao invés de vir escrito tela... Vem escrito ecrã. Então... Mas é muito mais um purismo mesmo. Pelo... Por querer que seja em português do Brasil. Né? Mas isso não é nada demais e não dificulta em nada a usabilidade. É mais porque... Enfim... É um detalhe que é legal ser comentado. Só pra você saber. O driver ele é em português de Portugal. Mas fora isso... Eu só tenho... Pelo menos nesse meu primeiro contato aqui. Nessa minha primeira experiência. Eu só posso tecer elogios. Tá? Talvez... Experimentando mais eu vejo algum eventual problema. Mas... No momento... Pra mim está fantástico. Tá? É... É uma mesa bem legal. Bem... Bem... Funciona tudo muito bem. E a sensibilidade é muito legal. Muito legal mesmo. Gostei bastante. É... Eu achei... Sinceramente... Quando eu mudei de... De a pressão de 512 para 1024... Eu não senti tanto a diferença. Tudo bem. Foi só uma duplicação. Então não é tão grande. Então da minha mesa de 1024 para 8192... Tem... Tem uma mudança brusca mesmo. Mas eu não achei que eu fosse sentir tanto. E acreditem. Eu senti. E... É uma mudança muito agradável. Tá? Você vai... Você vai... Perceber que você consegue fazer mais... Com... Com... Fazendo menos pressão. Tá? Bom... Eu não vou falar das especificidades... Especificidades técnicas... Ixi... Quase que não sai. Da... Da mesa. É... Porque eu vou deixar o link aqui. Não é muito a função. É mais para falar para vocês a minha experiência com ela. É uma experiência que está sendo muito legal. E... Mas assim... Eu vou provavelmente comentar com vocês um pouquinho mais na nossa próxima live. No próximo sábado... Provavelmente eu vou comentar com vocês como é... Qual está sendo a minha experiência. Poder falar de mais detalhes. Aqui é mais mesmo para vocês darem uma olhada... Como... Como é que está sendo a minha utilização dela. Meu primeiro contato. E é muito bom. É... Tanto que... Honestamente eu vou... Eu vou provavelmente ficar com essa mesa. E fazer o sorteio da minha mesa anterior. É... Vou sortear a minha anterior para ficar com essa daqui. Tá legal? É... Qualquer dúvida que vocês tenham... Vocês podem perguntar aqui nos comentários. Ou... Ou perguntar lá na live. Que a gente responde na hora. Vocês já conhecem. É isso minha gente. Eu vou deixar vocês continuando a assistir o meu processo de escultura. Tá? Vou... Vou ficar em silêncio agora. E só continuar esculpindo. Para vocês olharem aí. E... Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo. Quem ainda não está inscrito. Se inscrever no canal. Mais uma coisinha. É... Eu queria... Eu vou colocar no final do vídeo. É... Duas versões do Majin Buu. Essa aí é a que eu fiz lá. Que já estão no post. Eu queria saber a opinião de vocês. Qual que vocês preferiram. Dá uma olhada lá no final do vídeo. E escreve nos comentários. Ah, eu preferi a versão 1. Eu preferi a versão 2. Tá? E comenta para a gente o que vocês preferiram em cada uma delas. Pode ser. E a partir da sugestão de vocês. Quem sabe. Só que a gente acabe transformando em tutorial. Bom? Então... É isso. E eu vejo vocês. Nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.